Comportamento masturbatório tão comum na adolescência e os pais ainda têm muitas dúvidas de como proceder nesses momentos com os seus filhos. Muitas dúvidas têm surgido perguntando sobre o que fazer quando esses comportamentos de masturbação são realizados por adolescentes autistas em lugares inapropriados, de forma inapropriada. Desde que eu comecei a trabalhar com estimulação precoce, as coisas já mudaram muito, as nossas crianças cresceram e a gente precisa também estudar e se atualizar sobre esses novos temas. No final da infância, para a adolescência, nessa virada, tem um pico de comportamentos novos que aparecem e que são disruptivos muitas vezes, inadequados muitas vezes, que não apareciam na infância, que não apareciam lá na intervenção precoce, começam a aparecer. Sinais e sintomas de crianças que já tinham evoluído, que já tinham inclusive até perdido os atrasos, que estavam acompanhando seus pares e estavam se desenvolvendo adequadamente, têm problemas nessa fase. Então, crianças que precisam de suporte leve, que precisam de suporte moderado e de suporte grave, vão precisar de atenção e cuidado nessa fase. O que nós temos visto frequentemente? Que os adolescentes têm usado esse comportamento para se acalmar, para se regular, porque de fato, isso traz relaxamento, isso traz sensações e estímulos sensoriais que são importantes para eles. E nós temos uma questão importante, um agravamento no adolescente que é autista também, porque ele tem duas questões. A primeira delas são as alterações sensoriais, que já estão bem descritas nos manuais diagnósticos e estatísticos de transtornos mentais. Então, como eles têm mais alterações sensoriais e a masturbação se reflete diretamente nessas questões sensoriais, pode ser que eles necessitem mais desse comportamento por desregulações nesse processamento. Nós temos uma outra questão importante para pensar, que é a dificuldade social, a dificuldade de filtro social, de entender o que é adequado e esperado deles em determinados ambientes. Muitas vezes também nós temos associado a essa dificuldade de percepção social, deficiência intelectual, o que agrava mais ainda essa compreensão, essa interpretação do que os outros estão pensando, do que ele pode e do que ele não pode fazer. Então, isso faz com que os adolescentes autistas possam fazer uso desse comportamento masturbatório de forma inapropriada. O que nós podemos fazer e orientar? O que está ao nosso alcance? Direcionar e orientar para que eles façam isso em lugares adequados. Então, todas as vezes, desde comportamentos muito sutis, desde encostar, quando começa a ter alguma sinalização de que esse comportamento pode acontecer, a gente já imediatamente direciona essa pessoa para um lugar adequado para fazer aquilo, para poder mexer nas suas partes íntimas, num lugar que seja adequado para isso. Geralmente, o quarto dele ou um banheiro. Nós temos que direcionar para o que é correto fazer, não bloquear, impedir, brigar. Isso pode trazer consequências piores ainda e, inclusive, agressividade. Nós precisamos também tratar as questões sensoriais dessa criança. Questões sensoriais com terapia ocupacional, com uma TO que entenda desse assunto. Nós precisamos também ter toda a equipe comportamental, de terapia comportamental, ajudando em pré-requisitos para essa compreensão e essa comunicação. É útil também usar figuras para explicar de forma concreta e visual o que pode e o que não pode fazer e sempre levar o adolescente para as regras, sempre levar para o que é o correto. Isso ajuda muito na interpretação e na organização. Então, impedir não vai funcionar, nós precisamos redirecionar e explicar no ambiente correto. Nós precisamos dar outras coisas para eles fazerem no lugar. Então, a terapia comportamental, a terapia ocupacional vai ajudar muito esse adolescente a ampliar repertório e ter outras estratégias que ajudem nessa regulação se ele estiver fazendo uso por essas questões. Nós precisamos explicar de maneira que esse adolescente, que essa pessoa entenda, compreenda. Então, para isso, o uso de figuras pode ajudar muito. De histórias sociais, para que ele interprete melhor essas questões também pode ajudar muito. Regras e limites, como qualquer outra pessoa tem que ter também. Não adianta a gente se preocupar só com intervenção precoce, intervenção precoce, só com crianças pequenininhas porque elas crescem. E eu queria que os pais colocassem aqui problemas e questões comportamentais que eles já estão vendo nos seus filhos que estão crescendo e que estão com essas mudanças hormonais e corporais. Coloca aqui embaixo para que eu possa acompanhar esse desenvolvimento e colocar mais conteúdos para vocês. Legenda Adriana Zanotto